Agora é hora, você merece esse Xiaomi. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago pra vocês um Xiaomi que você merece, pra você comprar agora em junho, pra você que estuda, pra você que acabou de passar, tá entrando de férias, ou pra você que é um Xiaomi bom, um Xiaomi barato aí, cara. Realmente, esse aqui é o... Cara, esse aqui é o Xiaomi top, 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 top. Redmi Note 13. O que mais nos impressiona é o seu preço. Ele tá custando agora na faixa dos seus R$1.000. R$1.000, você encontra ele aí muito bom. Mas você pensa assim, R$1.000? Isso é uma porcaria esse celular. Não é. Esse aqui, na minha opinião, é o celular mais barato, com o melhor desempenho em tudo. Em tudo. Juntando tudo. Câmera, posicionador, bateria, design, preço, tela, tudo, tudo, tudo. Esse celular é que dá de 10 a 0 em qualquer outro pela sua faixa de preço. Não tá acreditando em mim? Então vamos começar. Vamos começar sobre design, cara. Olha que traseira linda. O celular tem uma traseira top demais, traseira espelhada, conjunto de câmeras lindo. Símbolo da Redmi aí, top demais. Celular realmente de traseira lindo demais. Eu acho o celular muito top. Em cima ele aqui vai ter carregador... Vai ter entrada para fone de ouvido, alto-falantes, infravermelho e o microfone, né? Top demais. Incrível. Celular top, top, top. Ele vai ter o infravermelho e alto-falantes em cima. Que o infravermelho dá para você controlar, ligar, ar-condicionado, projetor. Força de um controle de TV, por exemplo. Para um controle alto-falantes. Ou seja, se tem em cima, vai ter embaixo. Bom para jogar, né? Muito top. De um lado, não vai ter nada, é claro. Do outro, botão power, botão de volume. Embaixo, carregador tipo C, alto-falantes e entrada para chip. Como eu falei para vocês, ele vai ter alto-falantes embaixo e em cima. Ou seja, tampei aqui, ainda vai sair em cima. Ou ao contrário, tampei aqui, ainda vai sair embaixo. Ou seja, isso já é uma grande vantagem. Se o celular custa mil reais, tem essas coisas celulares mais caros. E design, top demais. Vamos para o que interessa? Vamos falar sobre as suas especificações agora. Bateria. Ele vai ter uma bateria muito top. Uma bateria, cara, que vai ter igual no PUC-6 Pro, que vai ter igual no PUC-F6. Uma bateria com 5.000 mAh para durar o dia inteiro tranquilamente. Uma bateria muito boa. Realmente, isso é top. Em questão de bateria, ele não nos decepciona nada, beleza? E além disso, ele vai ter um carregamento rápido, super rápido. Meu carregamento é com 33 watts. Pouco tempo que você colocar para carregar, já vai ter 100%. Isso é uma grande, grande vantagem dele. Câmera. Cara, de câmera, esse celular aqui surpreende demais, demais, demais. Esse aqui, na minha opinião... Quando eu tenho a minha opinião, com certeza. Nessa base de preço, ele é... Se for o melhor... Está no top 3 de câmeras, cara. Ele vai ter uma câmera muito top. Olha essas fotos aí. Ele vai ter uma câmera padrão traseira com 108 megapixels. Uma modo retrato com 2 megapixels. Uma lente grande angular, mais macro, com 8 megapixels. E vai estar tendo aí uma câmera selfie com 16 megapixels. Vocês viram a qualidade dessas fotos. São fotos surpreendentes. Fotos incríveis que esse celular vai ter, né, mano? Vocês estão entendendo agora o nível que ele é, né? Vocês estão entendendo o que a gente está... O que eu estou querendo falar para vocês. O negócio é incrível. O negócio é surreal. O negócio não, né? Vamos ter mais respeito com esse celular. Nosso queridão é surreal. Nosso queridão é surreal. Mas, enfim. Vamos para eu te falar um pouco sobre sua tela. Que aqui ele não fica nem um pouco atrás. Ele fica muito, muito, muito à frente do que seus companheiros de preço. Literalmente. Ele vai ter uma tela aí incrível. Não, não. Esse daqui vocês não estão entendendo. É uma tela surreal. Surreal. Ele vai ter uma tela aí top demais. Uma tela com 6.67 polegadas AMOLED. Com uma resolução Full HD+. E uma taxa de atualização de 120 Hz. O que? Exatamente. Parece que eu falei a tela aí de um celular de o quê? 2, 3 mil reais. Mas é o nosso queridão. Redmi Note 13, né, parceiro? É super top sua tela. A mesma tela que vai ter no POC X6... Não, não é a mesma tela que vai ter no POC X6. É quase igual, beleza? No POC X6 é uma resolução Quad HD. E aqui é uma resolução Full HD+. Mas, enfim, de mudança não vai ser basicamente nenhuma. Vai ser basicamente a mesma. A mesma não. Vai ter uma diferença na resolução. Mas, cara, é quase igual. Ou seja, vocês não estão entendendo o nível que esse celular aqui é, né? Enfim, já falou sobre tela, bateria, design, preço. Cara, tudo está de 10 a 0 em qualquer outro Xiaomi. Se você já gostou dele, primeiro link na descrição. Corre e dá uma olhadinha que esse está valendo a pena demais, demais mesmo, beleza? Vamos, então, agora falar sobre o seu processador. Para falar de processador, cara, eu sempre gosto de testar num jogo, né? Eu sempre testo em um jogo. E hoje não vai ser diferente, né? Vamos, então, fechar tudo que está aberto. Vamos testar aqui um jogo... Pode ser o Asphalt 9 dessa vez. O Asphalt 9 é uma boa opção para a gente testar. Vamos, então, colocar aqui, ó, Asphalt 9. Vamos ver mais ou menos em quanto tempo ele entra. Para a gente ter uma noção aí de como ele é, né? Eu sempre gosto de mostrar para vocês tudo certinho como é entrando no jogo. Para vocês verem, né? Como é que ele se sai. Não é só mostrar dentro do jogo porque... Porque isso é fácil. Isso é fácil mostrar dentro da partida. Mas, ó... Está na maior qualidade que a gente consegue colocar, né? Claro que o Asphalt 9 não é um jogo exemplo de jogo pesado. Mas já é muito bom para a gente ter uma base aí de como é o nosso celular, né? Como é o nosso smartphone. Vamos, então, colocar para jogar, cara. Vocês estão vendo que, por enquanto, ele já está entrando muito rápido, né? Está entrando muito rápido mesmo. Vocês viram? Já está basicamente na partida, ó. Está entrando. Já entrou, cara. Surreal, né? Muito, muito, muito rápido. O negócio é instantâneo para entrar. Isso é uma grande vantagem. Mas, cara, não. Olha a qualidade disso aí, mano. Olha que qualidade incrível. Surpreendente. Vai rodar muito bem. Isso vai rodar vários e vários jogos que tem aí na Play Store. Uma qualidade sinistra. Por exemplo, o nosso Call of Duty Mobile. O Genshin Impact. Ele vai rodar uma qualidade muito, muito, muito boa. Já tem vários testes aqui no canal. Já fiz vários testes nele. No Asphalt 9. No Call of Duty. Então, a gente sabe que eles vão muito bem. Tudo isso por causa do seu processador Snapdragon 685. Realmente top demais. Vai estar rodando vários, vários jogos. É um dos melhores processadores para essa faixa de preço. Vai ter aí versões com até 8 GB de RAM, né? Para estar aguentando tudo o que ele entrega. Top demais. E vai estar fazendo nada mais, nada menos que mais de 340 mil pontos no Benchmark. Mais ou menos 340 mil. Eu fiz o teste aqui no nosso celular, né? E vamos ver como é que ele vai se sair. Ó, antes do Benchmark. Vamos ver como é que ele... Quantos pontos ele fez. Imagina que vai ser nessa faixa de 300 mil pontos. Ó, 330 mil pontos, cara. Pontuação. Top demais. Celular realmente incrível. É um dos... Se não for o melhor para essa faixa de preço, é um dos melhores, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeo rápido, né? Rápido. Direto ao ponto. Apenas para mostrar o celular que você merece. Realmente muito bom. Não se esquece aqui no link da descrição com o menor preço. Então é isso. Manda para o seu amigo para ele também estar dando uma olhadinha. Valeu, falou e fui!